Olá, hoje o Ponto.org mostra como foi o maior evento da indústria de games do sul do Brasil. A quinta edição do Stan Games Festival integra a agenda de eventos do Floripa Conecta, com programação gratuita. O Stan Games Festival promove o encontro entre aficionados por games e criadores. A curadoria é da Associação Catarinense de Desenvolvimento de Jogos, que selecionou games inovadores e criativos desenvolvidos por estúdios catarinenses. Os estúdios apresentam desde games retrô até aventuras de realidade virtual. É possível experimentar essas novidades e apoiar o talento de empreendedores locais. Ângela é um exemplo. Está animada com a participação no festival e com a chance de mostrar o jogo que criou. A gente está com o primeiro jogo, o Sane Tray, sendo exposto aqui. E a gente foi atrás de investimento, de conseguir falar com publishers e a gente já tem alguns investimentos editais. O próprio governo já ajudou muito. Então é isso, a gente participou dos eventos, consegue wishlists e está levando para frente o nosso jogo. Sobre o que é o jogo? Ah, o nosso jogo é sobre a Materaça e a irmã delas, que são deusas japonesas, vêm do Japão aqui para o Brasil, aqui para Floripa, para uma festa. Só que elas chegam aqui e a festa já acabou e todo mundo virou pedra. E elas têm que ir despetrificando geral, assim. Então elas vão ver mitologias daqui do Brasil, mitologia do Egito. Então de todas as mitologias ali vai estar acontecendo nesse jogo misturado, todo mundo junto. Então é isso, é um RPG de turno e tem esse estilo de animação, de anime mesmo. Então é por aí. A importância do Stun é realmente conectar o consumidor local, o cidadão da cidade de Florianópolis, do estado de Santa Catarina, com os produtores locais. Então a gente tem desenvolvimento de jogos aqui na região e que a gente pode expor esses jogos, fazer o público local conhecer. Então é muito importante um Stun nesse sentido. Acredito que saiam muitos relacionamentos, negócios também serve para os empreendedores também fazerem seu papel, né? Sim, sim. Então aqui a gente acaba conhecendo outros empreendedores também. Então a gente conhece profissionais que estão buscando uma oportunidade do setor, estudantes que estão querendo começar. Então não é só para a gente trabalhar com o consumidor, mas fazer essa conexão entre as entidades do setor. Então é muito importante também nesse sentido. Sua avaliação do mercado, cada vez mais aquecido, como é que é a sua avaliação? Hoje a gente tem um mercado que ele está retraindo um pouco em relação do boom que teve durante a pandemia, né? Que muita gente ficando em casa e consumindo, ele está voltando a se encaixar naquilo que era para crescer em 2020, caso não houvesse pandemia. Então ele está se ajustando, a gente está passando por algumas dificuldades, mas ainda em muita produção, muita gente contratando. O festival aconteceu no espaço externo do Aeroporto Internacional de Florianópolis. Jogadores e influencers tiveram a oportunidade de estar mais próximos do seu público. O meu interesse para os jogos começou com a minha mãe, quando eu tinha 2 a 3 anos de idade, num Super Nintendo, jogando com o Angus Capper. Foi o primeiro contato. E aí não parou mais? Não parei mais. Até vim à internet e eu me dedicar aos jogos multiplayer online, né? Hoje em dia eu jogo muito Valorant em Fortnite, faço lives de stream, live stream na Twitch, e lá eu encontro a comunidade toda dos jogos, a gente se diverte, assim, unidos pelo amor dessa comunidade dos games. E troca muito conhecimento também, né? Muito conhecimento, com certeza. Quer ou não querer, a gente vive muito juntos, a gente faz essa troca de conhecimentos e aprende muito, a gente aprende mais com a comunidade do que a gente ensina alguma coisa, até. De uns anos para cá, está cada vez mais difundido, é muito importante esses eventos acontecerem, porque une as pessoas que às vezes estão em suas casas, né, conectadas virtualmente, para uma conexão maior ainda, né, entre elas. E num evento desse é muito importante ter para que tenha esse ambiente, né? O festival também tem espaço para campeonatos. Patrick é de Florianópolis e se destaca nas competições. Trabalhava como gari na limpeza urbana. O interesse e o talento para jogos falaram mais alto e hoje ele é atleta profissional de games. Começou em 2019, né, quando eu era gari ainda, nos intervalos que eu tinha eu começava a jogar Free Fire e tal, e assim eu fui pegando gosto pelo jogo. E aí, quando eu saí desse emprego de gari, eu consegui comprar um celularzinho melhor e comecei a gravar para o YouTube. E aí no primeiro, segundo mês já começou a estourar aí. Nem você imaginava? Não, foi mais para o hobby mesmo, sabe, não era algo que eu pensava que queria ser. Nunca imaginei ser YouTube, essas coisas. Só aconteceu do nada e deu certo, era para ser. E aí eu comecei a ganhar gosto mesmo, quando eu vi que eu era bom e poderia viver daquilo, né, que eu enfrentava alguns adversários e eu sempre me saía melhor que eles, né, modéstia à parte. E aí eu vi que eu tinha talento para isso. Qual que é a sua especialidade? Tem alguma assim ou joga de tudo? É, a minha especialidade é jogar de tudo. Eu até era chamar de Coringa, porque eu gostava de jogar em todas as posições. Eu fiquei conhecido no Free Fire e agora também gravo os conteúdos de futebol. E qual a dica que você dá para quem está começando, assim, quem quer começar, quem quer ganhar a vida como gamer? Então, é aquela dica clichê, né, não pode desistir, mas tem que ter um diferencial. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Você tem que ter algo diferente que vai cativar o público e vai chamar mais atenção. Qual o seu diferencial? Eu, na época, jogava com quatro dedos. Todo mundo jogava com dois e eu jogava com quatro e ainda o carisma ajudou bastante. Tinha um jeito diferente de fazer os vídeos. O Stan Games Festival é uma grande celebração da cultura geek. Eles promoveram um concurso de cosplay com apresentação e desfile de figurinos super elaborados, inspirados em personagens de jogos, quadrinhos e filmes. Eu gosto muito da temática de Star Guardian, né, e eu estou fazendo todas elas. Já fiz três, essa já é a quarta. Eu gosto muito desse tema do jogo. Como é que é a produção? Onde é que você acaba encontrando as coisas? Eu que faço a maioria das coisas. A única coisa que eu não faço mesmo é a roupa, que eu estou aprendendo a costurar. Mas acessório, peruca, eu que faço. Uma feira reúne lojas, exposição com artigos, quadrinhos, ilustrações, cosplays e tudo relacionado ao universo dos games e da cultura pop. A atração internacional ficou por conta da palestra de Chance Glasgow, criador do Call of Duty, uma franquia mundial que fatura 31 bilhões de dólares. É a quinta edição deste festival que tem tudo a ver com a vocação de Santa Catarina, né, Tainan? Não é à toa que é um mercado que só cresce. É isso mesmo. Então, o School Game Festival é um festival para dar visibilidade à indústria de desenvolvimento de jogos, que tem tudo a ver com o que a gente faz muito bem em Santa Catarina. Trabalha com tecnologia, com inovação, com desenvolvimento econômico, com empreendedorismo. Claro, num nicho da indústria de tecnologia focado no desenvolvimento de jogos. Qual é o público que vem aqui, assim? Primeiro público que vem conhecer. Sim. O STUM é um evento que a gente diz que é tanto para crianças, quanto também para adolescentes, adultos, que gostam da indústria de desenvolvimento de jogos, que gostam de jogar videogame, que gostam também de conhecer os jogos que a gente chama de jogos independentes. Os jogos envolvidos pelos estúdios brasileiros. Hoje, no Brasil, a gente tem pouco mais de mil estúdios que desenvolvem jogos. Então, o pessoal vem para conhecer. Aqui a gente tem 18 estúdios catarinenses desenvolvendo e mostrando esses seus jogos. Desse jeito, a gente tem, então, tanto o pessoal mais novinho que vem para se divertir, quanto também adultos que trabalham nessa indústria, que estão nessa carreira. E a gente diz também que é um evento para os pais. Porque, no final das contas, os pais entendem melhor que não é apenas videogame, jogos, que não é apenas entretenimento, mas é também uma carreira. Desenvolver jogos, fazer design de jogos, ser um jogador profissional, um atleta profissional de jogos eletrônicos é uma carreira e o pessoal ganha bem. É uma indústria, né? E que as pessoas precisam abrir a mente. Isso é uma forma de conhecer também, né? De tirar, às vezes, até alguns preconceitos que tem, né, Tainá? É isso mesmo. Desde a edição 3, a gente traz para o Stum também pais para subir no palco e falar sobre a indústria na perspectiva do pai. Então, a gente já teve, por exemplo, em algum momento, um filho falando num palco sobre jogos eletrônicos e a mãe falando em outro palco como que lidou isso ao longo do tempo e entendeu essa indústria, né? E, claro, viu o filho jogar e representar o Brasil até em campeonatos mundiais. Então, eu acho que é isso que é o rico de um evento como esse, que traz esse debate do que é o mundo de games, né? O que ele gera de bom, claro, mas também não sem dar os pontos de atenção, né? No final das contas, que de fato tem que ser controlado igual. Como todo setor, né? Tainá falando especificamente de mercado de games, como Santa Catarina está posicionada, na sua opinião, e o que é preciso para crescer mais? Então, o estado de Santa Catarina é o quinto estado no Brasil com o maior número de estúdios de desenvolvimento de jogos e também faturando ao longo do ano, né? No faturamento anual, então. E Santa Catarina sempre desempenhou um bom trabalho. Tem estúdios de referência, estúdios com premiações nacionais e premiações mundiais também. É claro que, com o passar do tempo, a gente tem que continuar fazendo investimento. E o estado tem investido, tem investido, né? Tem colocado mais recursos, os estúdios estão se qualificando mais, estão estudando mais, estão indo mais para fora, para entender tendências mundiais também. Estão expandindo as suas áreas de atuação. Então, Santa Catarina, bom, de novo, como é berço de tecnologia e de inovação, com certeza encontrou um estado, como as nossas principais cidades também, terreno fértil para desenvolver jogos. Um evento como esse funciona como uma grande vitrine para esse mercado, né? Talvez seja esse o ponto principal. O Stone Game Festival, ele nasceu em 2018, pensando em dar visibilidade aos estúdios todos, a esses empreendedores, que muitas vezes, não muito diferente das startups, começam no quarto dentro de casa, desenvolvendo, e daqui a pouco, daquele quarto está ganhando o mundo. Mas tem que interagir, tem que ir em feira, tem que ir em festival. Até então, a gente não tinha nenhum evento focado nessa indústria. E uma indústria que não se coloca na rua, é uma indústria que possivelmente não esteja tão bem desenvolvida. Foi aí que a gente começou a dar visibilidade. O Stone Game Festival trouxe para Santa Catarina, então, a criação da Associação Catarinense de Desenvolvimento de Jogos e também sediou as primeiras copas da Federação de Esportes Eletrônicos do Estado. O festival recebe muitos visitantes de todos os perfis e a animação é garantida. A gente está aqui com o Igor, com a Natália, com a Maria e com o Yuri. A gente vai falar aqui com eles um pouquinho do que eles estão achando do evento. Igor, na sua opinião, o evento está sendo legal? Está se divertindo? Cara, está sendo bem legal. A gente tem vários conteúdos variados, desde animes, jogos, está bem variado mesmo. Ah, legal, coisa boa. E você, Natália, o que está achando? Estou achando muito bom. A comunidade de cosplay está toda reunida aqui. Muito legal. Simplesmente estou amando. Muito legal. Com a comunidade de Genshin Impact, Honkai, enfim. Ah, muito legal. E você, Maria, como é que está se sentindo aqui no evento? Como é que está sendo? Nossa, eu estou gostando bastante. Não fui muito em eventos assim. Eu acho que é o meu terceiro e, assim, está muito bom. Muito bem feito. Muito legal. E você, Yuri, como é que está sendo aí, cara? Como é que está sendo essa vibe aí de anime? Cara, precisamos sair de novo, tá? Fazia muito tempo que eu não vinha num evento desse. É muito divertido, principalmente com gente que a gente gosta, né? Então, eu comprei um monte de coisa. Cara, está incrível. Esse evento está simplesmente incrível. E você, Maria, qual o jogo que você se identifica que você queria ver aqui ou que você acabou vendo? Ah, The Left 4 of Us 2. É muito bom. Muito bom. É um jogaço. E você, Natália? Eu sou estudante de arquitetura, né? Eu amo jogar The Sims a minha vida, simplesmente. Coisa boa. E você, Igor, como é que foi? Cara, eu sou engenheiro de telecomunicações, né? Ultimamente eu joguei Katana Zero. Bem legal esse jogo. Curto, mas muito bom. Ah, legal. Eu gosto muito de Metal Gear Rising e League of Legends, mas eu acabei não vendo muita referência aqui, na verdade. Principalmente de Metal Gear, eu esperava ver mais. Mas é isso. O evento está sendo muito legal. Então, eu recomendo, se você aí que está em casa e estivesse vindo, com certeza ia acabar se divertindo. Neste espaço, há oportunidades para familiares compartilharem momentos fazendo o que gostam. A gente trouxe o Miguel, né? Que é meu filho, junto com o melhor amigo dele. E eles estão gostando bastante. A gente já assistiu alguns shows ali, né? Já viram uns... Já jogaram alguns jogos que o pessoal aqui construiu, né? O pessoal da faculdade, etc. Com a escola técnica. E agora a gente está aqui no final jogando um pouquinho de FIFA e videogame, né? Não basta ser pai, tem que jogar junto? Tem que jogar junto, senão ele não joga. Aí está... Está aqui. Ele já joga lá em casa, mas aqui é diferente, né? Quem joga melhor, Miguel? Tu ou teu pai? Quem? Eu. Como é o nome desse jogo, tia? Não sabe? Mortal Kombat. Saindo do digital, os jogos de tabuleiro também têm muitos fãs e não poderiam faltar por aqui. Neste espaço, há diversas opções dos clássicos xadrez e damas, mesas de RPG com profissionais e lançamentos modernos. As parcerias são importantes para fortalecer e incentivar iniciativas como esta. Bom, eventos como o Estúdio é de extrema importância. Nós, como o SC Games, a Secretaria de C&S Tecnologia e Inovação, a gente apoia esse tipo de evento porque entende que o ecossistema de games também precisa de eventos. Além de eventos, a Secretaria também, através do SC Games, ele fomenta toda a indústria de desenvolvedores de games, mão de obras. Enfim, a gente está fazendo um trabalho gigantesco com o programa SC Games, baseado num decreto que já existe há 15 anos. E faz com que eventos como esse cresçam também. A gente quer eventos maiores. O game hoje é uma indústria gigantesca. Eventos como esse só demonstram a capacidade do setor de crescer ainda mais. Então, isso é muito importante. Um evento como esse, com ambiente familiar, um ambiente que desenvolve o intelecto, tanto dos jovens e dos adultos, ele é muito importante. E é de extrema valer ambientes como esse, para dar uma visibilidade ainda maior para todo o setor. Hoje, visitamos o SC Games Festival em Florianópolis. Aqui tem diversão, competição e muitas descobertas no mundo dos games, em expansão no mercado brasileiro e mundial. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto